É uma águia. Aonde? Agora que eu vi. Definitivamente, Luan. Obrigado. Ah, mas é aquela careca. É a careca. É, deixa isso careca. Dá uma peruca pra ela e deixa ela em paz. Ai, que horror. Já é humilhado de pente. É, eu tô sendo humilhado agora, porque eu tô precisando de ajuda. aqui. Tem coisa mais humilhante do que precisar de ajuda. Bem humilde. Meu Deus, o Expert Junior é muito agitado. Você amei, né? Olha quem é o pai dele. Caraca, meio segundo da Dani falando, é chutando minhas pessoas. Desculpa. Não tem nem intervalo, é pá, pá, pá na cara de Deus. Desculpa, é o meu jeitinho de demonstrar afeição. Afeição. Eu gosto de brincar com as pessoas, brincando assim, tipo, ai não sei explicar, mas é, enfim. Ela tá explicando aqui enquanto a gente tá espancando um Buel. Eu tô vendo só os ponteirinhos no mapa. Ai! Olha, eu deixei ser mordido dessa vez. Mas, 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 mas é que, é que... Pronto. Ai, eu queria dar mordido, afinal. Ah, mas chega só em câmera lenta. Não, você tá sofrendo bem menos que eu. Olha o meu, olha o que que tá quebrado em mim. Ah, deve ser a costela. Ah, é uma minora injúria. Para de frescura. Vocês não podiam ter caçado mais perto da toca, eu tô com fome. Ah, eu não posso nem levar pedacinho aí. Me desculpa, mas a minha manjuba tá toda ferrada aqui. Eu vou marcar lá em cima. Todo mundo reclamando, eu não quero andar. Eu não posso carregar nada, minha manjuba tá toda ferrada, doendo, fazendo barulhos crocantes. Meu Deus. Consequência. Consequência de... O quê? Consequência de... Nossa, eu vou matar. Nossa, eu mato muito o Boelk. Sim, cara. Eu fui muito afobada. Subestimei o challenge. Pois é. Aí, mexe, eu vou chegar primeiro que tu lá. Você vai perder para um lobo... Gordo e obeso aí. O que que foi? Eu tava com os nomes... Eu tava com os nomes desativados e eu vi um lobo andando assim pra perto dos... Olá. Olá. Vamos mimir outra vez? Let's. Olha só, coitadinho do language. Eu não vou conseguir segurar ele por quase nada de tempo. Três dias aí pra recuperar. Tem um monte de carcaça lá pra cima. Vai lá. Cês conseguem ver as carcaça ficou batindo no mapa, né? Sim. Ah, tá. É, dá pra tu ter falado qual foi. Só se ofende quando é o Luke, né? Depois eu que implico com ele. Não, mas... É desde aquela vez que ele me mostrou o rabo, que eu falei que meu lobo era mais velho. Sim, eu lembro. Ele não tem respeito. Ai. Aham. Eu desrespeito os mais velhos. Ele é um arroaceiro. Sim. Pegar uma comida, galera. Vai lá. Ah, ela saiu correndo. Onde está agora? Olha só, eu fico ofegante só de segurar os filhotes por dois segundos. Meu Deus. Falou, todas as vezes que eu pulei, eu nunca perdi a HP. É, mas tu podia perder. Daí tu ia ficar com mais... Tu ia cuidar mais, porque tu não quer perder... Tu não quer perder estamina, teve sal de estamina. O gengibre tá dando uma louca que tá bugando. Pois é, eu tô vendo também. Ele tá agora, tá contigo ali. Mas ele ficou caindo e subindo várias vezes. Não. Pera aí. Obrigado. É que eu não sou um cabrito montanhesca, Nintu. Sim, cabrito. Cabrito. Cabrito, cabrito, cabrito. Cabra. Tira esse rabo daqui. Andou limpando as cartazes. Ah, ficou mal pressentimento, peraí. Acho que tem um pouquinho mais. Ah, eu acho que vai... Não, peraí. Ah, peraí. Esse cheiro... O que? O cheiro de lobo. Aqui, Lone. Esse cheiro de lobo é daquela vez ou é novo? Eu vou verificar. É, por isso que eu fiz o UF pra eles irem pra toca. Porque eu tive sempre o sentimento. Daí eu senti o cheiro dos lobos e enfim. Ah, não. Eu vou matar outro ok. Ah, não. É, eu não posso. Eu te castigo. Não posso mais caçar. Uhum. Tô sem a minha mandíbula. Quer dizer, tô sem a minha força. Caiu a mandíbula. Perdi a minha mandíbula. Pois é. Ele te caiu. Caiu o queixo, meu Deus. Ah, não. Que horror. Eu quero nem um dinofauro. Dinofauro. Ah, não. Tu matou outro bicho, Luke. Tu não consegue parar. Tá mais perto da toca, pensa em mim. Eu tô voltando também. E eu tô sofrendo aqui, que eu não posso caçar. Quer dizer, eu posso, mas... Pô, cara. Doer e sofrimento da vida não faz sentido. Socorro. Não, eu tô que nem a... Eu tô aqui pegando migalhes, pegando umas lebrezinhas. Tá certo que eu tenho visto nebre, mas pô, cara. Não, eu tô que nem a CR falava no... Na série clássica lá. Que o mate orgulhoso, ele só come o que ele caça. Não sei se ela vai lembrar, mas é uma coisa que eu nunca tirei da cabeça. Eu lembro, sim. Aham. Era muito chato, cara. Eu queria que ele se alimentasse e ele simplesmente não comia. É um negócio que eu não sei porque, eu não esqueço. Umas coisas que matam aleatoriamente a memória. Aham. Tanta coisa pra lembrar da série. Ah, que os mates eles não comem. São orgulhosos. São orgulhosos. E cinco segundos depois ele foi lá e comeu uma carcaça que ele não caçou. Voltei. Aham. Hã? Como assim voltou? Não é que tu tá... Mas tu... Oi. Mas... Esse tempo eu tava... Enfim... É... Eu tinha mutado aqui no Discord. Ah, FK. Uhum. Vocês acabaram de passar em cima do rastro dos lobo inimigos e não... O quê? Eu tô aqui perseguindo o rastro dos lobo inimigos no nosso território. E eu sinto o cheiro da diamante passando. Diamante! Diamante! Eu nem liguei a visão de cheiro, nem percebi. É que eu tô... Eu tô muito ocupada aqui sofrendo em crise existencial. Eu vou... Mas... Assim. Não dá pra reconhecer os lobos pelo... Odá, quais são os lobos que tão passando aí? É o F? É o Oxbox. Oxbox? Oxbox? Desgraçado. Exbox. Exbox. Oxbox. Pronto. O nome deles nunca mais vai ser o mesmo. Uhum. Pronto. Agora a Dani vai zoar minhas falas erradas pra sempre. Tu que tá dizendo? Eu não falei nada? Tu que tá dizendo, hein? Ficando paranoico já. Tô vendo os caras. E é bastante lobo. Uhum. Esplante! Isso é o nosso território. Só chega perto que ele sai correndo. Sim. Sim. Ahn... A Lone tá uivando. É. Expulseiros aqui. Ah, pulgas! Eu levantei só pra me coçar. Eu tava ali encolhida na minha posição dramática ali. Daí eu tive que levantar pra me coçar. Quebrou totalmente o... A minha... A minha onda de drama. A minha onda de drama. Eu acho que é bom a gente mudar de toque ainda. Ahn... Ih! Pássaro do terror. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Um... Nãããão... Todos eles... Nããão! Nããão! Nãããão! Nããão! Nããão! Tô indo, tô indo. Ai, meu Deus. Cadê? Não tô... Cadê? Pra onde foi? Ali, ALI! ALI! Ali o gengibre! Sai, sai, sai! Droga! Ufa! A rebena era... Bah, mas eu... Bah! Tô botando. Meu Deus. Gengibre, cadê o gengibre? Tá aqui. O gengibre sumiu? Eu... foi o primeiro que eu peguei quando eu cheguei. Ai, o Naguixo tá com soninho! Olha que bonitinho! Alguém alimentou os filhotes? Eles estão alimentados. Nossa, sua torta de maçã me empurrou pra muito longe. Torta de maçã... Meu Deus. A torta mais forte. E ele é mais leve, né? Tu vê.